O Beto vai manobrar ali, que ali tem no lugar passar dois. E ele vai subir? Vai. Não, ele ali vai fazer a manobra, vai encostar. Vai esperar a gente descer e depois ele sobe. Ele pode poder encostar, mas ele vai fazer a manobra. Esse cara não encurre o senhor. Ele tem uma traseira que você não tem noção. Ele vai para fora. Se já chegou, se não chegou... O Beto é só. Tem um pouco de cartas. O Beto é só. Agora a gente vai encostar um pouco. Mas eu vou encostar agora. Não, a gente está achando. Naquele ponto. E aí está se fácil. Não. Não podecher. Não dá. Não, não. É. Isso aí é só. Não. Se você parar de frear, ele pega o rumo pra cá. Boa sorte! Tá, tchau!